Canelone rápido com massa de pastel, bora aprender? Oi, oi pessoal, hoje vocês não vão acreditar como é fácil fazer esse canelone espetacular, gente. Feito com massa de pastel, o dia das mães tá aí, olha que receita básica, espetacular pra você arrasar. Bora aprender? Pra essa receitinha aqui a gente vai precisar de um rolo de massa de pastel, desses prontos, tá? O rolo que eu utilizei tem 400 gramas. Se você quiser, você pode inclusive fazer a massa de pastel aqui do canal, eu vou deixar o link aqui em cima que também dá certo. O único problema é que você tem que abrir ela bem fininha pra ficar bem gostosa. Então a minha sugestão é você já comprar pronta, porque não é uma massa cara, né gente? É uma massa muito barata e vale muito a pena que você vai ver que tem um rendimento ótimo, tá bom? Você abre ela um pouco e agora nós já vamos montar os canelones. Pra essa receita aqui eu vou usar 250 gramas de presunto fatiado e coloca um do lado do outro. Você pode inclusive já fazer mais canelones, né? Então você vai colocando ali quanto você quiser abrir de massa. Eu gosto de colocar aquele requeijão cremoso, aquele requeijão de bisnaga, sabe gente? Aquele que é mais grossinho, mais denso mesmo, não aquele de pote. Aquele de pote eu acho que ele umedece um pouco a massa e não fica legal. Então você dá uma caprichada. Nessa receita aqui eu usei 5 colheres de sopa dele. Agora por cima do requeijão a gente vai usar queijo prato. Pra essa receitinha aqui eu usei 250 gramas. Você coloca também um do ladinho ali do outro. Agora nesse momento inclusive você pode já cortar com uma faca, né? A massa ali de pastel pra dividir realmente o canelone. Fez isso gente! Agora é só enrolar a sua massa de pastel. Dá uma boa enroladinha. Vai fazendo isso com cuidado, né? Pra ela ficar bem fechadinha. E olha que lindos já ficaram. Você já tem o canelone pronto. Você vai repetir esse processo, né? Com toda a sua massa de pastel. E como você viu aí na tela, com essa massa de 400 gramas e toda essa quantidade de ingredientes, renderam 8 canelones grandes, tá gente? É bem servido mesmo. Vocês viram, né? Duas fatias de pesunto, duas fatias de queijo prato, né? Mais o requeijão ali dentro. Fica muito bom, tá bom? Agora você pode utilizar o molho de sua preferência. Aqui no canal tem vários tipos de molho caseiro. Tem molho sugo, tem molho rústico, tem molho abolonhesa, tem molho branco. Você vai utilizar o que você quiser, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os links desses molhos. Ou se você quiser, você pode simplesmente só pegar, né? Dois sachês de molho de tomate pronto. Então você vai colocar no fundo do seu refratário uma camada generosa do molho de sua preferência. Em cima, coloca os canelones ali lado a lado. Mais um pouco de molho em cima. E agora pra finalizar, dá aquele toque especial, queijo parmesão ralado por cima. E já pode levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por cerca de 40 minutos, tá gente? Tem pessoas que gostam inclusive de tampar, né? Pra massa cozinhar melhor. Se você quiser, você pode fazer isso. Mas aqui, gente, eu queria deixar vocês vendo essa cena maravilhosa do queijo derretendo. Olha que incrível ficou o nosso canelone. Demais, né? Massa de pastel, receita prática. Se você gostou dessa receita, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda semana por aqui tem um monte de receita maravilhosa. São quatro. Toda segunda, quarta, sexta e sábado. E aí quando você ativa o sininho aqui embaixo, você recebe as notificações e não perde nada, tá? E eu quero fazer uma enquete com vocês. Com o que você vai rechear esse canelone? Eu falei, né, queijo e presunto, mas você pode fazer o quê? Com frango, com requeijão, olha que delícia. Com escarola, com espinafre, atum. Conta pra mim como que você vai fazer aí na sua casa. Enquanto você olha bem de pertinho como ficou o nosso canelone, eu já fico aqui com a hora da maldade. Gente, já peguei o meu canelone. Gente, isso aqui é uma receita sensacional. Olha isso aqui, prático demais, né? Façam aí na casa de vocês. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!